Toda a igreja está buscando o poder de Deus Pedindo a misericórdia do Senhor Eu vejo os céus abertos e o anjo a falar Pedindo para os crentes não deixem de clamar O fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai E toda a igreja reunida clamando ao Pai O fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai E toda a igreja reunida clamando ao Pai O fogo cai, o fogo cai 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 O fogo cai, o fogo cai